A ideia de que a água em estado líquido era uma condição rara no sistema solar está indo literalmente por água abaixo. Um novo estudo fornece evidências de que Dione, uma das luas de Saturno, também tem um oceano sob sua superfície de gelo. A essa altura, ela se junta a um grupo bastante numeroso de astros. Suas vizinhas Encélado e Titã também tem oceano sob a superfície e duas luas de Júpiter estão na mesma condição, Europa e Ganymedes. Isso sem falar no especulou que rola sobre outras luas e até alguns planetas anões, como Plutão. Parece a essa altura que há oceanos de água por tudo quanto é lado. No caso de Dione, a constatação foi feita por astrônomos do Observatório Real da Bélgica, lançando mão de dados da trajetória da sonda Cassini, conforme ela sobrevoava a lua de 1.100 km de diâmetro e um modelo de estrutura interna do astro. Ao encaixarem as duas coisas, os cientistas sugerem a existência de um oceano global de cerca de 60 km de profundidade sobre uma camada de 100 km de gelo superficial. E o mais importante no caso de Dione é que esse oceano oculto deve estar em contato direto com o leito rochoso. A maioria dos pesquisadores fez razões para acreditar que a vida tenha surgido na Terra uns 4 bilhões de anos atrás em torno de fontes hidrotermais, nas profundezas dos oceanos, onde existem nutrientes e energia necessários às reações químicas capazes de dar o pontapé inicial à biologia. Pode ter acontecido em Dione ou em outros mundos similares a ela? Provavelmente sim, mas o certo é que nessas condições, a vida evoluiria numa direção muito diferente da que aconteceu na Terra. Estamos falando de uma biosfera escura e aprisionada, sem acesso ao principal impulsionador da complexidade biológica em nosso planeta, a luz do Sol. O que a seleção natural poderia produzir com esse tipo de restrição? A resposta pode muito bem estar lá, escondida de nós, sob 100 km de gelo. Legenda Adriana Zanotto